Música Os caras estão com um pacote de maldade que querem transformar os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil em escravos Já são, né? Então imagine que a situação vai piorar ainda mais se nós não começarmos a fazer paralisação Esses deputados eleitos, esses senadores, esses governadores como o Geraldo Alckmin, o Picaret, quem aí que não respeita os professores do Estado de São Paulo estão amando das empresas, dos bancos Por trás disso, existe um setor patronal interessado em acabar com os direitos dos trabalhadores e fazer com que a gente aumente o lucro dessas empresas desses grandes multinacionais a troco de um mísero salário Música Nós professores do Estado de São Paulo estamos constantemente nas ruas e na luta contra a reforma da Previdência Nós paralisamos no dia 15 que foi um dia nacional de paralisação da categoria e de outras categorias também E hoje, desde o dia 28, nós estamos em greve e hoje nós estamos com esse ato aqui na cidade de Campinas lutando contra a reforma da Previdência contra a reforma do ensino médio por reajuste salarial e contra a terceirização E não vamos parar a luta enquanto não tivermos de volta um governo popular e legítimo que defenda os interesses da classe trabalhadora e da educação Música 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 É muito importante que o povo brasileiro os trabalhadores, químicos, bancários as donas de casa todo o povo brasileiro saiam às ruas para dizer que nós não vamos aceitar o fim da aposentadoria e esse projeto de terceirização que acaba com os nossos direitos O que o Temer quer fazer não é uma reforma é desmontar a Previdência Pública é impedir que você, trabalhador que você, mulher se aposente Eles querem que a gente se aposente só depois de 65 anos e essa idade ainda vai aumentar só depois de 49 anos de contribuição Isso impede todos nós de nos aposentarmos E por outro lado eles já aprovaram um projeto de terceirização que vai criar uma legião de trabalhadores temporários e por outro lado milhões de pessoas vão ser dispensados do seu atual emprego para ser recontratados para uma firma terceira sem direito a férias sem direito a décimo terceiro sem direito a fundo de garantia sem direito a descanso semanal remunerado Por isso, preste atenção converse com seu colega converse com a sua família com seu colega de trabalho não vamos permitir o fim dos nossos direitos e vamos pressionar os deputados e dizer para eles quem votar contra o trabalhador nunca mais vai ter o voto do povo trabalhador Nós, a classe trabalhadora não vamos sair da rua até que a gente engaveta definitivamente esse projeto de terceirização porque os trabalhadores não vão aceitar essa precarização Hoje de manhã estivemos na Medlin uma multinacional farmacêutica e fizemos diálogo com os trabalhadores colocando o que é essa reforma da Previdência e que vai ferrar a vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras em especial pensando nas mulheres Então nós estamos aqui na rua na Paulista e vamos ficar até que a gente derrube esse presidente golpista que ele não vai acabar com nossos direitos Hoje nós estamos aqui num ato contra o desmonte da Previdência Então hoje aqui é uma resposta a esses ataques desse desgoverno e a gente está dando um recado dizendo que nós não sairemos da rua até que ele paralise todos esses ataques e fora Temer Fora Temer! Fora Temer! Não há reforma Fora Temer! E nós estamos aqui nessa luta por nenhum direito a menos Nós estamos somos contra esse desmonte da Previdência que esse governo ilegítimo vem tentando tirar os nossos direitos Então nós falamos Fora Temer não ao desmonte da Previdência a reforma trabalhista a terceirização Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!